Zé Caílinho! Bom dia meu povo, bom dia meus amigos, bom dia minhas amigas, inscritos e visitantes aqui no canal, hein? O canal Zé na Estrada, com o Zé Caílinho, esse amigo que vos fala, tá bom pessoal? Pessoal, fazendo um vídeo aqui, ó, nós estamos aqui na Serra do Piquete, tá bom? Subindo aqui a Serra do Piquete, BR459, trecho compreendido entre Piquete e Itajubá, ok? Gostaria de mostrar pra vocês aqui, estão aqui no muro de arrimo de contenção, né, da estrada, Olha que altura que é, tá? Bem alto, ok? A largura aqui tem uns 80 centímetros de largura, puro concreto, tá bom gente? Dentro do muro Estamos aqui, hoje é dia 23 de março 23 de março de 2000, opa, tá balançando um pouquinho, perdão, hein? Tô na mão aqui 23 de março de 2020, tá bom gente? Eu fiz uma viaginha aqui até no Piquete ali, tô voltando pra posse, tá? Então eu tô compartilhando com vocês aqui essa BR459 nesse trecho aqui, hein? Ok? É E olha pra vocês verem gente, tem ninguém na pista, ninguém, ninguém, ninguém A gente sozinho aqui, tá? Nós, sozinhos Aqui nessa pista da 459, hein? Em plena Serra Do Piquete, tá bom? A Serra das Curvas, é, muito bom Tô aqui compartilhando com vocês, pessoal Hoje não tá tendo trânsito, né? Tá, como todos sabem Tá restrito os trânsitos nos municípios, ok? Porque Pra evitar qualquer tipo de contaminação aí, né? Tá? Eu gostaria de mostrar pra vocês aqui, ó Tá vendo isso aqui? Essa casinha Ali embaixo tem, lá em cima tem placas lá da Polícia Rodoviária Federal Comento com vocês que isso aqui era o antigo posto da Polícia Rodoviária, tá? Antigo posto da Polícia Rodoviária Já foi posto de fiscalização, tá bom? Já foi Já foi posto de fiscalização aqui, hein? E era uma briga com os Motoristas Inclusive comigo também, hein? Porque a gente descia A gente descia a serra aqui Com as rodas quentes Segurando o freio Porque essa serra aqui, ela é muito perigosa, tá? Chegava aqui, você tinha que parar pra Você tinha que parar Pra Carimbar nota Ok? Então era muito complicado Isso aqui É um modelo de Coisa assim, de dinheiro público Desperdiçado, tá? Isso é Porque Olha pra vocês verem Uma casa até boa, né? Hoje Serve pra nada Tá aqui entregue as pombas E aos Morcegos E as moscas Ok? Pra vocês terem uma ideia Como que tá o movimento Essa serra aqui Ela é muito movimentada A estrada aqui é um É uma coisa de doido, tá? E eu tô aqui, ó Bem no meio da pista Tranquilamente Pra lá A gente desce pra Piquete Lorena Rio de Janeiro Aparecida Não é? E subindo aqui pra cima Ó, não vem ninguém Vem ninguém Tá deserta a estrada Aqui pra cima a gente sobe Sentido Itajubá Tá bom, gente? Delphi Moreira Itajubá Pozo Alegre E depois Poços de Caldas Então tá bom Intuído esse vídeo Vou mostrar pra vocês aqui É Essa Construção Que não serve pra nada mais Não é? Que é Uma forma de dinheiro público Jogado fora Nós vamos subir um pouco mais Na serra Lá no alto Nós vamos ver O próximo posto Da polícia rodoviária lá Como que tá Ok, meu povo? Até daqui a pouco, então Um abraço a todos Ok, meu povo Estamos por aqui Dando prosseguimento no vídeo, hein? No alto aqui da serra do Piquetes, tá? Gostaria de mostrar pra vocês Mais um pouquinho Logo aí atrás Vocês viram lá Um posto da polícia rodoviária Abandonado E aqui também tem mais um Ó Deixa eu mostrar aqui Aqui tá Aqui é o antigo posto da polícia rodoviária federal No alto da serra do Piquetes, tá? Aqui a gente tinha muito medo Quando passava o caminhão aqui Porque era o local de parada mesmo Que a gente tinha Tanto subindo quanto descendo, tá? Então Aqui o bicho pegava De primeiro, tá? Tanto pra caminhão quanto pra ônibus Tanto pra caminhão quanto pra ônibus Aí vinha dois caminhões aí Caminhões e ônibus aí Sim que dava O bicho pegava Aí, verdureiro, tá? Isso aí pode rodar hoje Verdureiro Verdureiro Tá? Tá isso aí Vou mostrar pra vocês aqui Um pouquinho mais Aqui tem Uma bica d'água Que essa bica d'água era famosa, hein? Sempre foi muito famosa, tá? Águinha fresca e cristalina Água realmente mineral No alto da serra, tá gente? Muito bonito Temos aqui também Uma pequena oratória, né? Uma capelinha Onde muita gente Expõe, né? Seus Expunho, né? Faz tempo já que tá Isso aqui era bem mais arrumadinho, hein? Porque quando tinha o policiamento aqui Era bem cuidado, tá? Então muita gente põe aí Seus santos, seus devotos, né? Por conta de tanta Tanta tristeza que acabou acontecendo Nessa Nessa serra Tá bom, gente? Então é isso aí Mais um pouquinho do desperdício do dinheiro Um posto de polícia totalmente abandonado Ok, pessoal? Vamos lá então Tudo de bom, de belo E até o próximo vídeo, pessoal Não, até o próximo vídeo não Ali embaixo tem mais um posto de escola Que eu vou mostrar Entrando no estado de Minas Gerais Até daqui a pouco, hein? Meu povo Bom dia, meu povo Bom dia, meus amigos Terminando o vídeo por aqui, tá? Quero mostrar pra vocês Estamos aqui na divisa Já estamos em Minas Gerais, né? Divisa de estados aqui com São Paulo E Piquete Indo pra Piquete, né? E Piquete e Itajubá Ok? Então, pessoal Fiz o vídeo dos dois últimos Os dois últimos É... Prédios lá embaixo, né? Da polícia Da fiscalização E da polícia rodoviária, né? Que eu comentei Que tava até abandonado, né? Dinheiro público jogado fora Ok? Eu gostaria muito de... Agora Mostrar pra vocês aqui, ó Tá vendo? Vou virar aqui pra vocês verem Tá vendo esse prédio aí atrás? Olha Esse prédio aí, ó Isso aqui, gente Era um antigo posto de fiscalização também Que isso aqui é dinheiro jogado fora Que tá nas divisas dos estados, tá? Aqui Quantas e quantas vezes Que a gente teve que encostar caminhão ali Tá vendo aquela plataforma? Encostar caminhão ali Pra os caras ficarem Fazendo que ia conferir carga, hein? Sabe? E não é que conferir carga E era complicado aqui A questão da fiscalização aqui, viu? E aqui a gente pegava Aqui vocês podem ver Aqui Olha que tamanho de prédio Que tá aqui também Desativado, hein? Desativado Aqui tá no pátio do posto, né? Vocês podem ver ali, olha lá Tá no pátio do posto Mas é desse jeito Então só nesse pedacinho aqui Nessa divisa de estado De Minas Gerais e São Paulo Eu Tô mostrando pra vocês aí Três propriedades Que tem muito material E muita coisa Que dinheiro Que foi desperdiçado Isso eu que acho, né? E eu que tô falando Por isso eu tô fazendo esse vídeo Pra mostrar pra vocês Tá bom? Então é isso aí Como vocês viram na placa Aqui no finalzinho, né? Vou mostrar de novo Pra gente terminar ali Nós estamos aqui Bem na divisa do estado, né? De um lado você vai pro Piquete Pra Via Dutra E do outro lado Você vai pra Itajubá Tá bom, pessoal? Então, tudo de bom Tudo de belo Que Deus abençoe a todos vocês Espero que tenham gostado do vídeo E o dia que você estiver assistindo esse vídeo Seja um dia abençoado na sua vida Ok, pessoal? Até o próximo vídeo Tudo de bom E até mais Venham sempre comigo